A truth is left in a ruin Raciona o juba que hoje é peão na leste Pique de quebrada, nós é quem faz e acontece Corte do jacana na valha que reflete O vende americano no pique, Felipe Red Desacredita não, de um minozão cheio de sonho E quem nego voza um dia esquece, eu sou filho do dono Nós vem de baixo pra conquistar o mundo todo E quem me guia não deixe eu errar de novo Juba dá um salve que não quer ficar na régua No fio a fio é onde nós se destaca Desenrolado é mais e cada quebrada Deixei até a bomba e tá de lado Raciona o juba que hoje é peão na leste Pique de quebrada, nós é quem faz e acontece A truth is left in a ruin Raciona o juba que hoje é peão na leste Pique de quebrada, nós é quem faz e acontece Corte do jacana na valha que reflete O vende americano no pique, Felipe Red Desacredita não, de um minozão cheio de sonho E quem nego voza um dia esquece, eu sou filho do dono Nós vem de baixo pra conquistar o mundo todo E quem me guia não deixe eu errar de novo Juba dá um salve que não quer ficar na régua No fio a fio é onde nós se destaca Desenrolado é mais e cada quebrada Deixei até a bomba e tá de lado Raciona o juba que hoje é peão na leste Pique de quebrada, nós é quem faz e acontece A truth is left in a ruin Raciona o juba que hoje é peão na leste Pique de quebrada, nós é quem faz e acontece Corte do jacana na valha que reflete O vende americano no pique, Felipe Red Desacredita não, de um minozão cheio de sonho E quem nego voza um dia esquece, eu sou filho do dono Nós vem de baixo pra conquistar o mundo todo E quem me guia não deixe eu errar de novo Juba dá um salve que não quer ficar na régua No fio a fio é onde nós se destaca Desenrolado é mais e cada quebrada